O que é isso, galera? Fala aí, Paulo aqui com mais um vídeo de Cyberbug 2077. E, guys, vamos para a próxima missão secundária aqui do vídeo da série do canal, Pé na Porta, Soco na Cara, em Pacífica. Eu achei que já tinham sido finalizadas as missões do Pé na Porta e Soco na Cara. Meu carro está meio esquisito, velho. Não sei. Mas, enfim, eu achei que já tinha sido finalizada, que a gente perdeu para o Razor Hildes lá, né? Não tivemos nem chance de ganhar do rapaz. E eu achei que era isso. Eu vou passar o tempo aqui um pouquinho, galera, porque de dia é mais fácil de a gente enxergar a missão, né? Olha aí que maravilha. Vamos nessa. Ih, olha só. É com um ozobi, cara. É com um ozobi, velho. O que é isso? Olha o tamanho do sanduíaco que ele tá... O que é isso, cara? Sou eu. Depende. Depende. Quer apanhar, otária? Se for isso, bota o dinheiro para a rola que tu vai levar a rola. Se correr, apanha mais. Que diabo é isso, cara? Quem sabe depois... E o seu nariz de granada? Dá para me explicar? Eu tenho que fazer uma coisa aqui, galera. Antes de começar a luta, vamos entrar na mochila aqui. A gente vai usar uns itemzinhos para melhorar aqui a nossa performance, né? Aqui aumenta o vigor, que é muito importante. Aumenta a rama, nem vou usar rama, né? Tamo junto. Aumenta aqui o vigor mais um pouquinho com o milkshake, leite leitoso. E aumentamos a vida também. Tem mais alguma coisa? Regeneração de vida aqui, ó. Aumentar a regeneração. Fechou? Gente, a gente pode tacar ele 32k aqui. Eu tinha que salvar antes, né? Para não perder a grana. 32k. Tô não. E nós vamos lutar nessa... Sei lá, piscina toda ferrada aqui, velho? Enchei de areia a piscina? É o ringue? Aqui é o ringue, gente. Aqui é o esquema. Meu amigo. Vou chegar na voadora. Eu não sei lutar direito, galera. Nossa, mas eu tô bem, tô bem, tô bem. Opa! Vamos desviar. Ah, meu Deus! Sai fora, Zobby. Você é maluco. Que que é isso, cara? Calma. Eu preciso... Meu Deus, galera. Recupera a nossa vida, recupera a nossa vida. Recupera a nossa vida. Nossa, galera. É muito complicado, mano. O Zobby Bozo. Agora que apareceu ali o nome dele inteiro. É engraçado, velho. 16%. Vamos ganhar a luta. De primeira aça. Mano do céu. O Zobby. O que aconteceu, O Zobby? Meu... Meu Deus, velho. Eles... O Zobby é a vencedora. Por nocaute técnico. Que isso? Os caras tirando em nós. Pega logo e vai embora daqui. Dá minha grana. Você vai morrer, moça. Só pra deixar claro, não fui eu que enfiei uma granada na cara dele. Vou dar um perdido, valeu? Mano, o cara tá metendo bola na menina aqui, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha minhas armas. Por que eu não consigo equipar a arma? Eu quero matar esse cara ali em cima, velho. Que isso, mano? Meu Deus. Meu Deus, tá vindo gente pra cima de mim. Eu sou. Eu sou, e aí? Vacilão. Caraca, galera. O que que tá acontecendo nesse jogo, mano? Os caras do nada começaram a atirar na mulher. Ela não fez nada pra ninguém. Ela tá viva ainda? Ai, que bom, cara. Treinador Fred. Mandou uma mensagem pra gente, ó. Porra, me falaram que a cabeça do maluco explodiu. Carai. Queria ter visto essa aí. Você sabe mesmo como animar a plateia, vê? Ok, o treinador Fred, mano. Meu Deus, velho. Sobrou nada do Ozob. A gente vai pegar aqui a carne seca dele. Dá pra falar com a moça. E aqui a gente tem... O carro do Ozob. Isso aqui é o carro dele? Não, calma lá. Tem um cara vivo ali em cima ainda, quer vir pra treta? Eu vou dar esse soco nele. Vem pro soco. Vem pro soco, grandalhão. É, meu querido. Você morreu. Vocês vão vir pro soco? Tomou-lhe. Para. Tomou-lhe. Para o nada. Panfarrão. Meu amigo. Galera, finalizamos a missão. Finalizamos o vídeo de hoje. Ganhamos 64 mil, né? Na verdade, 32 para compensar o que a gente perdeu colocando a aposta. Mas está ótimo, né? A gente está aí com 156 mil de grana. A gente vai logo, logo no canal aí trazer a compra dos carros restantes. Pessoal, eu vou ficando por aqui então. Um videozinho curtinho hoje do Cyberpunk. Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto aí. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho